É, não tá fácil não, viu? Calorão mesmo, por isso muita hidratação, muita água e eu quero você mandando seu recado. Ô Rafa, eu quero que o meu recado apareça aqui. Como é que eu faço? Pô, é muito simples. Vai lá nas nossas redes sociais, na nossa transmissão em tempo real, pode mandar abraço, pode mandar o seu recado, pode mandar a sua sugestão, pode mandar o seu comentário sobre os assuntos que a gente vem trazendo aqui. Não se esqueça de colocar até a nossa hashtag Balanço Minas. Vai lá, comente, fique à vontade pra você fazer o programa junto com a gente. Procure hashtag Balanço Minas, eu quero você participando com a gente, combinado? Tá bom, tô esperando seu recado lá. Falando em calor, você viu que já já a gente vai falar sobre ações que estão sendo desenvolvidas pela Codal de Uberaba com o objetivo de regularizar a situação em relação ao abastecimento de água na cidade. Aí tem muita gente perguntando, Rafa, mas e Uberlândia, hein? Como é que tá o consumo aqui na nossa cidade, principalmente nesses climas, nesse clima tropical, né? Mas nesse tempo quente. Bom, domingo foi registrado aqui na cidade de Uberlândia um consumo recorte. Isso mesmo, consumo recorte. Tarso Duarte, em um momento que atravessava uma das mais severas ondas de calor dos últimos anos, né? Não só dos últimos tempos, o uberlandense, a população de Uberlândia, consumiu extremamente a água. Isso preocupa, evidentemente, as nossas autoridades quando a gente fala de abastecimento, né, Tarso? Os números, por favor, e os detalhes. Preocupa sim, viu, Rafa? Segundo o Departamento Municipal de Água e Esgoto, no último domingo, foi registrado aqui em Uberlândia um consumo médio de 320 litros por pessoa. O que é mais do que três vezes, quase três vezes, aliás, aquilo que é recomendado pela Organização das Nações Unidas. Pois bem, e isso preocupa com o calorão, o consumo dispara. Apesar disso, o diretor-geral do Departamento Municipal de Água e Esgoto, o DEMAI, disse que não há chances de falta de abastecimento aqui na cidade, apesar da disparada no consumo. Olha só. O DEMAI, ele se programa sempre para os picos que tem de seco ou de maior consumo. Esse pico, geralmente, ele é constatado no mês de setembro, né? Hoje, nós estamos em novembro e nós estamos com 23% a mais de consumo do que em setembro. Então, a lei, a onda de calor trouxe para nós uma realidade prolongada do período de alto consumo. Hoje, nós não temos problema de captação de água. Por quê? Porque os mananciais nossos estão em bons níveis e nós temos a Eta Capim Branco, que pega de nível estático. Então, é quase impossível o Capim Branco não captar água, né? O nosso problema é a distribuição de rede, ela é dimensionada para o nível histórico, que estava mais ou menos em 280 litros por habitante. E hoje, no último domingo, nós batemos o recorde de consumo. 320 litros por habitante. O que significa isso? A ONU solicita que os municípios tenham um consumo até 110 litros por habitante. Nós já tínhamos um consumo acima disso e agora nós ultrapassamos totalmente. Nós temos a parte do recurso hídrico também que tem que ser preservado. E todas as redes são dimensionadas para um consumo médio de mais ou menos 250, 270. Então, pode haver demandas maiores do que o normal. Bom, e diante de números tão alarmantes, o diretor-geral do DEMAI pediu que a população faça uso consciente da água, principalmente nesses próximos dias. Nós trabalhamos sempre para não haver o desabastecimento. Agora, o abastecimento, ele não é só a questão da rede ou da captação de água. Nós temos N fatores juntos. Nós temos manutenções, que isso são coisas normais de acontecer, pode interromper o abastecimento em algum momento. A gente tem que ter paciência, a gente age localmente. A outra questão, nós temos uma cidade que está crescendo a construção civil mais de qualquer outro estado. Aliás, é a quarta do país. Então, a gente preventivamente suspendeu as ligações de nossas redes de novos empreendimentos. Então, é uma outra coisa que a gente procura não ter. E a outra é a constante oscilação de energia que acontece não só com o DEMAI. Na casa do contribuinte também, ele está sentindo que muitas vezes não tem, principalmente distritos, que estão áreas mais remotas e que nós também fazemos abastecimento. Esses fatores podem ocasionar uma falta de água. O fornecimento de água, ele enche a caixa de água do contribuinte uma vez por dia. O restante, ele consome da própria caixa de água. Então, pode acontecer em alguns momentos não ter água na torneira da rua. Sim, isso não significa que nós estamos sem água. O DEMAI consegue captar a água e tratar para toda a cidade. Nós estamos tratando 3.900 litros de água por segundo. A gente tratava mais ou menos 2.000, 2.000 e pouco. Nós estamos num pico muito grande de tratamento de água. As questões de distribuição são questões pontuais. Não há previsão para isso. Mas há necessidade de consumo consciente para que todos tenham acesso à água. Por fim, o diretor-geral do DEMAI deu dicas sobre como fazer esse consumo de forma consciente. Olha só. Tem atividades que a gente consegue não fazer e não impacta muito no cotidiano. Por exemplo, lavar o carro. É muito bom ter o carro limpo. Mas talvez, num momento como esse, a gente possa evitar. Banhos prolongados. Não é não tomar banho. É a questão de evitar banhos prolongados porque o consumo de água é muito grande. Então, a gente tem que tomar cuidado com todos esses fatores que acabam demandando muito consumo de água. Piscina. É a melhor época para encher uma piscina? Não. É muito complicado você pegar uma região, e eu vou citar a própria região, igual ao Chacras Panorama, que ela tem um consumo muito maior que qualquer outro lugar. Por quê? Porque são setores que têm chacras com piscinas. Então, não é hora de fazer isso. Lavar a calçada. É coisa que é muito costume nosso, lavar telhado. E a gente teve essa surpresa, né? O bairro Manaim, por exemplo, da última vez, foi um dos mais impactados. Primeiro dia que voltou o abastecimento de água, nós passamos lá, tinha gente lavando o telhado. Então, essas questões podem ser evitadas. A gente sabe que na última onda de calor, enfrentamos problemas de abastecimento, e por isso, o DMAI faz esse alerta para contar com toda a população. A partir de agora, é um esforço coletivo, sim, faz parte da ação individual de cada um evitar que isso aconteça. É claro que a gente espera iniciativas por parte do DMAI, mas cada um pode fazer a sua parte, sim, viu, Rafa? Por favor, vamos economizar água. E vou repetir esse número que é assustador. 320 litros por pessoa. Tem noção do que é esse consumo? População, por favor. Toda a nossa sociedade. Vamos ficar atentos. Esse número é assustador. Preocupa as autoridades, preocupa a nossa sociedade. Então, preste muita atenção em relação ao que você está fazendo dentro da sua casa, o banho que você toma, e aquelas limpezas que muitas vezes são realizadas com a utilização da água. Será que é a melhor forma? É a melhor forma? Não existe uma outra alternativa? A gente precisa discutir sobre esse assunto, porque é uma preocupação da nossa sociedade, está todo mundo preocupado. Aqui na cidade de Uberlândia, que bom, que bom que aqui na nossa cidade nós temos, sim, uma estrutura muito importante, muito bem feita para atender a nossa população, e também nós somos ricos em água. Mas isso não significa que a gente tem que usar, sem pensar nos próximos, sem pensar nas próximas pessoas que estarão aqui. Então, por favor, use, use com critérios. Isso precisa ser discutido dentro de casa. Vamos dar um exemplo, e eu quero que você fique à vontade para comentar sobre esse assunto lá nas nossas redes sociais. Vamos lá. A hora que você lava a roupa, minha amiga, essa água que você utiliza para lavar a roupa, o que você faz? Você simplesmente joga fora? Ou devolve para a rede? Será que não é possível utilizar essa mesma água que você encheu, uma máquina de lavar roupas, um tanque, para fazer a limpeza da calçada, por exemplo? Pense nisso. Então, fique atento, tá, por favor. Vamos economizar água. Sempre 320 litros por pessoa. O que é isso? Pense, um copo desse tem 300 ml. É muita água.